Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Segunda parte da nossa série Histórias Sem Explicação de Power Rangers. São aqueles momentos que a gente viu na série de TV, ou até mesmo nos quadrinhos, mas que ficaram mal contados, mal explicados, e que também abrem margem a histórias incríveis, né? A gente comentou lá no primeiro vídeo, por exemplo, sobre o pai do Sky de SPD, que poderia ter uma história melhor aprofundada, e esses furos, digamos assim, Power Rangers, eles não são tão ruins, tá? Porque mais pra frente podem ser aproveitados de outra maneira. Então, separei aqui mais algumas histórias sem explicação, inclusive algumas que vocês mandaram no vídeo passado, que é esse que tá aparecendo no card aqui em cima. E olha só, se vocês querem uma terceira parte dessa série, vamos colocar uma outra meta aqui de curtidas, 1.800 curtidas e a gente faz um terceiro vídeo. E você que tá chegando agora no Mega Power Brasil, gostou do nosso conteúdo, gostou do título do vídeo, gostou do cenário, gostou da minha camisa também, fica aqui conosco, porque tem conteúdo novo toda semana, terça, quinta e sábado. Curiosidade, lista, rumor, quadrinhos, jogos, um bocado de coisa que envolve, é claro, o universo de Power Rangers. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, que é o Power Sino, marca todas as notificações, e é claro, deixa o seu gostei, o like, ele é importantíssimo. Porque ele vai pegar esse vídeo aqui, ele vai jogar para mais pessoas, e você também ajuda a proteger o universo, porque o like, ele destrói um boneco de massa. É galera, vamos começar mais um episódio dessa série aqui, que eu gostei, porque a gente, ao mesmo tempo que traz essas histórias sem explicação, a gente pode começar a teorizar, e quem sabe, criar um plot para aquilo ali, mesmo que eventualmente ele não aconteça, né, eventualmente não, ele quase nunca acontece, né. É muito difícil uma teoria funcionar 100%, a Ana chega bem perto, em 99, mas 100% é um pouco complicado. Então, abrindo nossa lista aqui de hoje, vamos para 2017, Power Rangers Ninja Steel, temporada que, junto com o Super Ninja Steel, digamos assim, comemorou os 25 anos da franquia, né. E nessa temporada, a gente tem um personagem, que é o Danny Romero. O Danny Romero, ele é o pai do Brody, que é o nosso Ranger Vermelho de Ninja Steel, só que o lance é, esse personagem, ele é vendido para a gente, só que quando a gente vai consumir o produto, não é exatamente aquilo. Porque lá em Ninja Steel, é dito que o Danny Romero é o maior ninja da Terra. Como assim ele é o maior ninja da Terra que ninguém conhece? Eu sei que os ninjas, eles atuam nas sombras e tudo mais, só que a gente tem uma temporada que é completamente dedicada a ninjas, que é Power Rangers Tempestade Ninja de 2003, onde a gente conhece a Academia do Vento, os Irmãos Trovão, o Lotto e etc. E esse personagem, ele nunca foi mencionado. Rafael, claro que ele não foi mencionado, porque a temporada veio antes, mas eles poderiam fazer essa menção em Ninja Steel. falar que o Danny, ele estudou lá na academia, que ele foi um professor, que ele treinou alguns Rangers ou outros ninjas, mas nada disso é mencionado. Apenas que ele tem esse cargo, digamos assim, elevado, mas que nada acontece, né? É um personagem que é praticamente... Eu não diria praticamente, porque tem todo o lance do Brody procurar o pai, mas ele não é tão relevante na história, né? A gente tem ele no começo enfrentando o Galvanax, protegendo o Nexus Prisma, depois ele é absorvido pelo Prisma e só aparece mais na frente, mas é um personagem que ele merecia ser melhor explorado, tá? Principalmente no que tange aí esse núcleo de Tempestade Ninja. A gente tem outras temporadas que utilizam a temática Ninja, mas não necessariamente seguem esse lance de academia, né? Como o N-Rangers, que tem os uniformes Ninja, os Rangers Ninja também, lá na terceira temporada de Marimorphe, mas eu acho que o Danny, ele poderia ser mais explorado aonde, galera, nesse núcleo aí de Tempestade Ninja, mas a temporada não fez absolutamente nada para justificar o título de Maior Ninja da Terra. Pulando um pouco mais pra frente, né? Vamos para 2022, na segunda temporada de Dying of Fury. Dying of Fury é uma temporada que, como um todo, né? Dying of Fury 1, Dying of Fury 2 e Cosmic Fury trouxeram várias explicações para o universo de Power Rangers, várias pontas que estavam soltas foram amarradas, e pra mim isso é excelente, né? Trazendo mais contexto para situações antigas de Power Rangers. Só que tem um episódio específico que traz muitas respostas, mas que deixam a lacuna. Só que é uma lacuna interessante, que é o episódio 15 da segunda temporada, intitulado Mestres da Malfagem. Nesse episódio, que a gente já comentou aqui no canal, vou deixar um card, a Mestre Verde é revelada como responsável por grandes eventos de Power Rangers, como a Batalha Lendária, foi ela que convocou os Rangers, foi ela que ajudou o Devon lá em Bishmorphers, naquele arco de episódios que o Jason retorna. Só que nesse episódio tem uma fala muito importante de outro Mestre da Malfagem, onde ele fala que, pelo fato dos Mestres interferirem no cotidiano, na vida dos Rangers também, e dos seres humanos, de certa forma, eles começaram a ser caçados. Só que não é dito quem está caçando os Mestres da Malfagem. E isso acontece desde muito tempo, desde milhares de anos atrás. Só que a gente está acompanhando, agora no universo expandido, que o Espectro Negro, que é uma entidade muito antiga, ele vem tentando contaminar e corromper o nosso mundo. E ele já conseguiu fazer isso, de certa forma, lá atrás. A gente está vendo no arco dos quadrinhos atualmente, no ano que está saindo esse vídeo. Então é muito provável que esse ser que está caçando os Mestres seja o Espectro Negro. E por isso os Mestres desapareceram, entraram na rede de Malfagem, se esconderam para não ser alvo desse inimigo. Até porque, para quem não sabe, o Espectro Negro, ele não pode tocar a rede de Malfagem. Essa energia é tóxica para ele. Então os Mestres se escondem na rede para não serem encontrados pelo Espectro Negro. E o Espectro Negro, pela fala aí do... Eu estou supondo que é o Espectro Negro, né? Esse inimigo aí, pela fala do Mestre no episódio, ele conseguiu derrotar outros Mestres da Malfagem. Então qual criatura teria esse poder? Eu acho que ele. Não sei se outro vilão teria toda essa habilidade para caçar Mestres da Malfagem. Vocês têm alguma sugestão? Deixe aqui nos comentários. Nossa próxima história sem explicação, ela é meio sem explicação. Eu trouxe ela porque vocês estavam comentando muito. Eu acho que já fizemos um vídeo sobre isso aqui no canal, ou está dentro de outro conteúdo, que é o seguinte, a confusa passagem de poder de Zell para Turbo. A gente sabe que a temporada Zell, Power Rangers Zell de 96, quando termina, ela termina de uma maneira que eu pelo menos acho muito abrupta. É um final meio estranho, né? Se a gente for parar para reassistir agora. E quando a gente vai para Power Rangers Turbo, a gente tem que assistir o filme antes, que é o filme de 97. E o filme, ele não faz para a gente, de uma maneira interessante, a passagem de poder de Zell para Turbo. E para muita gente não faz sentido essa troca de poder, porque Zell é um poder infinito praticamente. ele evolui com o tempo. Então não faria sentido, no campo de batalha, os Rangers trocarem de Zell para Turbo. Não é mesmo? Não faz sentido, já que eles tinham essa familiaridade com o poder. Até porque a primeira formação de Turbo é praticamente a formação de Zell, com exceção do Justin. Só que aí a gente descobre no filme que o poder Turbo, ele é importante para acessar a ilha de Muranthias, onde está o Malagor. E é dito no filme isso, que o poder de Turbo, ele é baseado na chave do Lerigol, que é um ser que a gente vê no filme, que é a única forma de acessar essa ilha. Beleza, eles podem usar os poderes para acessar a ilha de Muranthias. Mas por que não usaram esses poderes de Zell contra a de Vatox? Seria muito mais interessante utilizar um poder que já é familiar, que eles já conhecem as armas, que já conhecem os Ordes. A gente sabe que é por conta da mudança de uma temporada para outra, isso é uma parte mais mercadológica, mas dentro do contexto aí do universo de Power Rangers, não faria muito sentido eles trocarem de Zell para Turbo, não é mesmo? Então esse furo não é bem um furo, porque eles explicam aí para a gente, porque eles mudaram o poder. Mas eu acho que eles poderiam utilizar a Zell de outra maneira em Power Rangers Turbo. Uma outra história sem explicação, e essa eu acho que muito em breve eles vão trabalhar, é a jornada de Rita Repulsa até se tornar a Mãe Mística. Mãe Mística, Rafael, que história é essa? Como assim, Jornada de Rita Repulsa? Lá no final de Power Rangers no Espaço, quando a Onda Z é liberada, vários vilões são derrotados, e outros são purificados. Por que eles são purificados? Porque eles não escolheram o caminho do mal. Eles foram direcionados para aquilo. Como é o caso de Rita Repulsa, onde ela foi sequestrada pelo seu pai, que é o Dom Ritão, para seguir esse caminho maligno. E a gente sabe que a Rita Repulsa, ela é embebida com a energia da rede de morfagem, a gente viu isso nos quadrinhos lá na história do Ranger Fantasma, onde Lady Fiena, sua mãe, coloca nela bastante energia da rede, para que o Espectro Negro não utilize ela de alguma forma, seja como serva ou como receptáculo. Então a Rita, ela tem dentro dela esse poder latente da rede de morfagem, ela é muito poderosa, ela começa a mexer com magia, ao mesmo tempo que tem domínio dos poderes da rede de morfagem. E lá em Power Rangers Força Mística, muito tempo depois, temporada de 2006, a gente descobre que ela se torna uma entidade, digamos assim, coloque aças porque não é entidade de fato, mas um ser importante dentro da mitologia da temporada, ela vira a Mãe Mística, uma figura muito importante em Força Mística. Só que a gente não vê essa jornada dela até chegar naquele momento. A gente sabe que ela vai virar, os quadrinhos mostram pra gente isso o tempo inteiro, a própria Lady Fiena lembra a Mãe Mística, seja visualmente, seja também com as atitudes, mas a gente não vê o ponto. A gente não vê, na verdade, a jornada até chegar a esse ponto. E eu acho que é uma história que merecia ser explorada. Eu acho que vai acontecer, até porque a Rita, ela tá sendo muito abordada no universo expandido, então, eventualmente, talvez uma história fechada, uma minissérie mostrando como ela chegou até esse momento. Eu gostaria muito. E pra fechar nosso vídeo aqui de hoje, vamos para Power Rangers Galáxia Perdida, que é a minha temporada favorita, temporada de 1999. Tem tempo, né, gente? Quem é da época aí, da década de 90, deixa aqui nos comentários. O lance é o seguinte, o que aconteceu com o Terra Venture e toda aquela galera? Pra quem não lembra, é todo o plot de Galáxia Perdida, ou melhor, o plot inicial, na verdade, é o fato de que nós, seres humanos, vamos começar a explorar outros planetas habitáveis. E os humanos, eles vão partir em Terra Venture, que é uma nave espacial com a retoma que simula a Terra, né, tem oxigênio e tudo mais. E o lance é que, no final da temporada, eles encontram um planeta habitável, que é Mirinoy, que é o planeta de Maya, a range amarela da temporada. Tem toda aquela treta com traquina, ela destrói a Terra Venture, mas eles conseguem pousar no planeta. E eu não ia dizer sem nenhum problema, porque o negócio é completamente destruído, mas ninguém acaba morrendo. Pelo menos, é o que a gente vê aí na temporada. Só que a gente não sabe o que aconteceu com essa colônia. Não é mostrado pra gente o que rolou lá. E muito menos o que aconteceu com alguns personagens, porque eles aparecem novamente na Terra. Como, por exemplo, Bulky, ele estava na nave junto com o Professor Fenômenos. E depois a gente vai ver ele lá em Power Rangers Samurai. Como é que ele voltou pra Terra? A gente não sabe como isso aconteceu. Será que Mirinoy agora mudou e está diferente? Está com prédios? Está urbanizado? Isso nunca foi mostrado na série? E eu acho que isso é interessantíssimo. Até pra explorar em outras mídias, né, galera? Mostrar que nós humanos conseguimos chegar em outros planetas, a gente conseguiu habitar outros lugares. Eu acho que ficou muito vago, né? Não foi explorado em nenhum momento depois na franquia. Nunca mais foi mencionado o que aconteceu com a colônia de Terraventry. Eu acho que isso precisa sim ser mostrado ou em tela ou nos quadrinhos. De alguma maneira, eu gostaria de ver o que aconteceu com as pessoas e se eles começaram a explorar também outros planetas nos arredores. Deixe aqui na seção de comentários qual desses furos aqui de hoje é o seu favorito. Comenta aqui quais outros vocês gostariam de ver aqui no canal pra gente comentar, debater. tem muita coisa, não é mesmo? Não esquece, é claro, de seguir o Megapower Brasil nas redes sociais. Estamos em todos os lugares, praticamente, do Sky, Twitter e Instagram, onde saem as notícias primeiro do que aqui no canal. E também fica outro convite. Pra quem não sabe, o Megapower Brasil é o nosso trabalho 100% do tempo. A gente vive de Power Hands, galera. Então, se você quer ajudar além de um like, além de um comentário, além de um compartilhamento, você pode contribuir com o valor que couber em seu bolso. nada que pese no fim do mês. Aqui nós temos duas modalidades. O apoia.se barra Megapower Brasil, que é uma plataforma fora do YouTube, onde você pode personalizar o valor que você quiser pra apoiar, dando o direito de participar do nosso grupo secreto do Telegram. Tem o Apoia-se e também tem o botão Seja Membro, que é aqui mesmo no YouTube, onde você paga um valor fixo todo mês. Ambos os valores ajudam a potencializar o trabalho da gente e trazer mais conteúdo pra vocês. Além, é claro, de membros do Apoia-se e seja Membro, participam de sorteios exclusivos aqui no canal em nossas lives. E fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis, como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petrone, Alan de Gama, Rodrigo Matos e toda essa galera mó fenomenal que tá aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja. E aí E aí Obrigado.